Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Então, meu nome é Karina Vardilha e agora eu irei falar de Pop Love, que é um filme lindíssimo na Amazon Prime ou Prime Video, que em o português quer dizer ele é pai de petes. E aí nós vamos ver que o Prota, ele é lindo, maravilhoso, ele é educado, ele é organizado, ele, porém, ele teve um grande trauma que a ex-namorada dele largou ele por causa de um outro cara que ela traiu ele. E essa traição, com a pandemia, o show ele neuro, neuro vezes neuro. E aí ele o conhece em uma rede social, é a nossa Prota, que é o oposto dele, que ela é desorganizada, ela é assim, ela ama sair, ela ama boate, ela vive um dia cada vez. E aí eles se encontram. E nisso, ele arruma uma a cachorrinha, é que a psicóloga dele, fala com ele que ele precisa sair, que ele precisa de pessoas. já que ele é antissocial, que ele dá uma cachorra e ele faz o tudo que ela fala para ele. E ele fez e aí eu encontro o é o é o é o é o o dos dois, é foi junto com o cachorro dela e a e a cachorra dele. E aí eles cruzam, né? E a cachorrinha lá e fica grávida. Porém, eles ainda estavam por se falando o lance que é a cachorrinha. E aí ele é bem neuro, esse negócio de vacina, esse negócio da cachorra e tudo. E ela, o chueiro antipático. Porém, a cachorra fica grávida. E aí ela, ela, ela é uma mulher que ela está quase sendo despejada do apartamento dela. E aí ela vai morar na casa dele. ela coloca a cabeça para baixo, mas eles gostam muito, entendeu? E é esse o tal, gente, essa química do começo, a gente é um luxo. Não, a gente é um luxo. Esse filme é um luxo que a Amazon, amei a Amazon. E aí que os, eles, as pessoas, as pessoas, as pessoas, o diferente, eles, eles atraem. É mais o medo dela e ele junto e, e ela não dá certo com ele. Atrapalha esse casal. E aí uma hora ele acha que ela, ela tá com o outro. E aí ela manda ela embora e ela vai. E ai eles vêem que que um gosta do outro e que os diferentes o se atrai porém ela é mais é o cachorrinho é ficar com saudade da cachorrinha ela ela vai na casa dele e aí você sabe mais uma coisa que eu amei eu fui a festinha dos cachorrinhos e chamando as pessoas que o cachorro para aí é um luxo é assim é uma coisa que os opostos o eu achei atrás que mesmo que as pessoas ele tenha mil e um a traumas ela esse é rico é pera é com um grande amor então e vamos amar mais entendeu amar te amar uma é pessoa só entendeu e vamos nos valorizar e valorizar quem nos valoriza que é isso que é bom e espero ganhar muitos likes muito os comentários e as pessoas que amarem esse vídeo é a comentem a filha já a esse 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 filme e é outra o também gente a a a esse idade o do e qual vocês estão falando que eu estou muito curiosa e para saber onde os meus vídeos estão beijos tchau tchau ao arrevoar